Fala galera, Shubuntu Jeff aqui E hoje vamos fazer uma review bem completa do Shubuntu 18.04 Bionic Long Term, o LTS, é isso aí mesmo Então galera, eu fui desafiado por um desafio, fui desafiado por um desafio, teve um desafio no canal no vídeo passado E pediram assim, é use o Manjaro, então eu falei não, eu vou usar o Ubuntu Para quem não sabe, eu não gosto de Ubuntu, não gosto nem um pouco Então por isso que é esse desafio, eu sei que é uma distribuição bem fácil, mastigada Só que o desafio é usar o Ubuntu porque eu não gosto do Ubuntu Eu peguei a versão Shubuntu, que é com XFCE, porque o Ubuntu normal não roda na minha máquina Então antes de começar aqui a brincar, a mexer e a explorar aqui com vocês, porque é a primeira vez que eu estou explorando Eu não gosto muito de ficar clicando, então hoje eu sou meio nudo no negócio E muita coisa aqui que a gente vai ver, eu vou ficar até meio pasmo talvez, porque eu não sou muito de clicar Beleza? Um dos pontos que eu até anotei aqui, que é a RAM Inicial A RAM Inicial pós instalação, quando eu instalei ele, a RAM Inicial foi o XFC mais pesado que eu já vi na minha vida Até o presente momento Ele subiu com 405 MB, ou seja, nada aberto, só o terminal rodando o Htop Então ele estava ocupando 405 MB, tirando ali o Htop deve estar ocupando em torno de 390 MB mais ou menos Então é um XFC bem pesado Mas para o outro lado da balança eu achei um XFC pelo que eu estou vendo aqui de início Um XFC bem bonito, um dos XFC mais bonitos que eu já usei na minha vida Lembrando que eu nunca usei nenhum tipo de Ubuntu e eu não gosto muito Mas eu concordei em fazer esse review e eu vou fazer Outro ponto, ponto aqui que eu não gostei Que está escrito aqui, que eu anotei em papel É em lápis que eu sou pobre Eu não gostei do Boot Splash, velho O que é o Boot Splash? Quando o sistema está carregando, ele joga um Boot Splash e eu não consigo ver nada que está carregando por trás Ou seja, ele tampa tudo que está sendo carregado Isso é bom, é mais bonito para quem gosta Só que eu não achei interessante esse Boot Splash, eu não gosto Tanto que no meu projeto lá que eu criei não tinha Boot Splash Eu não sei como está agora Outra coisa, ele não dá opção na instalação As opções do que? De selecionar pacote Simplesmente ele pega, a gente clica, ele instala, ele copia os arquivos Provavelmente por trás do instalador dele deve ter o R5, alguma coisa assim Que ele vai copiando os arquivos para as partições onde você selecionou Basicamente ele faz isso, ele copia Então pelo outro lado da balança é uma instalação muito mais rápida também Que outras distribuições A instalação aí é média, não é tão rápida Uma instalação média, dura em torno de uns 10 minutos aqui na minha máquina Um AMD Athlon X1, de um core só, com 2GB de RAM, ele demorou em média de 10 minutos E a ISO tem 1.4GB, então foi uma instalação média, não foi uma instalação rápida Foi uma instalação média A instalação é bem fácil, eu dei 6 cliques mais ou menos em média ali Ele instalou bem rápido Eu não gostei de uma parte que é o modo avançado, eu instalei no modo avançado Só que não é avançado, porque ele não deixa eu, por exemplo, não usar o Groob Eu queria usar o Lilo do meu Slack, ele tá no mesmo HD Então, em partições diferentes, eu queria usar o Lilo, mas ele não deixou Então eu tinha que instalar na marra o Groob Então eu não achei muito legal isso Né? Mas tá tudo certo Se alguém aí, talvez eu fui um pouco noob, né? É, pois é Beleza, vamos lá, vamos começar o nosso review aqui Beleza, então estamos aqui no mesmo lugar Na verdade só trocamos aí de frame, né? Vamos começar a clicar aqui pra ver o que tem de legal, velho Vamos lá, vamos lá Vamos começar aqui pelo menu, cara, eu achei isso deve ser muito bonito, velho Aqui tem o que? É... não incomode O que é esse negócio aqui? Isso aqui é pra notificação, provavelmente, né? Então eu posso botar não incomodado É melhor que eu nunca uso, eu usei Ubuntu, tá, velho É a primeira vez eu sou bem noob, mesmo Desligar o Bluetooth Eu não quero que eu não tenha o Bluetooth Nem tem porque eu tá instalando Isso aqui é rede, ele já Provavelmente aqui, como eu instalei O Goof Seville e o Simple Skin Record Ele já reconheceu na boa ali a minha internet cabeada, tá? Não deu nenhum problema É... modo de apresentação Isso aqui é pra gerenciar energia Serve pra notebook, mais, né? Coisa do XFC que eu nunca vi Essa parte aqui, cara, eu achei legal Pra configurar o meu microfone É... eu achei bem bacana essa parte aqui, velho Pô, eu sei que a galera vai falar merda de mim Mas eu achei bem bacana, cara O estilo desse aqui Eu não sei se é porque eu nunca usei esse XFC mais recente, né? Mas ele é bem bonito, velho O que é esse controle de volume? É o Pavu Control, isso aqui? É, o Pavu Control Eu sumi ali do webcam Eu esqueci de botar eu por cima Eu tô usando o meu microfone aqui, né? Bem, bem, baixinho É... deixa eu botar aqui o por cima Esse vai ser o review mais completo Vocês já viram, velho Eu vou falar sobre tudo Aqui normal Eu não sei o que ele usa aqui Deixa eu clicar pra ver Já que eu tô... Ele usa o Tunar aqui, cara Show de bola Não tem nada Só tem o meu Hopbox aqui Que eu já copiei, né? Que é o meu programinha de agenda tarefas Esse aqui eu vou ter que usar Eu vou usar o Shubuntu Esse aqui é o vídeo que eu tô gravando Vou usar o Shubuntu aí por... Não tem nada, né? É óbvio que não tem nada Vou usar o Shubuntu aí por, sei lá Uma semana, né? Como prometido, né? Como desafio Vamos aqui pro menu O menu aqui é o menu Whisker Deixa eu ver sobre aqui ele O 2.1.5, né? Esse aqui é o plugin O menu Whisker Ele é bem mais recente Que eu já usei Aqui embaixo É... Isso aqui é legal, velho Isso aqui dá pra botar no XFC, né? Ele dá pra botar foto Deixa eu ver se dá pra botar foto XFC eu sou um pouco meio... Ó, ele tá funcionando Que é o Moog Shot, né? Eu sou meio assim De falar do XFC Porque eu gosto muito do XFC Então nem dá pra perceber Que tem o Ubuntu por trás aqui Porque eu gosto muito do XFC Então esse é um defeito Não tem como falar mal do XFC Porque eu adoro o XFC Câmera Dá pra tirar foto? Será? Eu acho que vai bugar a minha web, velho Vamos tirar uma foto aqui Não vai dar pra tirar Eita, não É porque eu tô com a webcam Mas não vai dar Mas eu queria botar uma foto aqui Bem legal Beleza Isso aqui não tem muito o que falar Vamos botar o meu e-mail aqui Ota nóis, Jeff Parece que o interface Fica até mais lento O que tem a ver, velho? LibreOffice User Updates Ele se conecta? Isso? Ó, é bom Vamos começar pelo Terminal Emulador Terminal Eles devem estar usando Provavelmente XFC, né? Não tinha como se escapar disso Cara, que fonte pequena Deixa eu já mexer aqui A galera vai ficar meio assim Porra, que... 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 Que review demorada, né, velho? Mas é isso aí Eu gosto de fazer as coisas mais completas, velho Aumentei aqui Pra vocês conseguirem verem Deixa eu ver se consigo tirar Cara, eu tô muito perdido Parece que eu tô num controle de avião, velho Porque normalmente Eu tô usando agora o I3WM Ultimamente Então é só no... No teclado mesmo, né? Como que eu tiro aqui A porra do menu, cara? Mostrar a barra de menus Eu não gosto Mostrar bordas A borda da device Deixa eu deixar assim, velho Deixa eu abrir o outro Terminal Porra, ficar clicando É demorado Porra Vamos lá Uma coisa que eu não gostei de início Quando eu abri o Terminal Galera Foi que ele precisa do sudo Ou seja Ele não incentiva a pessoa a usar o su Que é pra logar como root Eu não consigo logar, tá vendo? Não vai funcionar Já aparece ali de tela inicial Infelizmente Como eu tive que instalar os programas Ele mostrou ali pra usar o sudo E o nome do programa Ou seja Não incentiva a usar o sudo Pro usuário não ficar logado como root Pra não fazer cagada Isso eu achei errado, tá? Porque o usuário deve ter o total controle Ele devia mostrar na instalação Pra criar o password do root A senha do root Então eu vou ter que trocar A password do root Porque eu não tenho na verdade Um password do root Será que se eu botar só su e entra Ele entra? Não Não entra Então eu vou ter que botar Sudo Eu odeio o sudo Eu não gosto de usar o sudo Mas vou ter que usar nesse momento É sudo Passwd Que eu quero trocar É root Vamos ver Vamos botar uma senha aqui Opa Não Esqueci a senha do sudo Eu não sei usar o sudo aqui Sou no sudo Nova senha Vou botar minha senha do root Beleza Agora sim Sul Beleza Agora sim eu loguei como root Legal Fiz o primeiro passo aqui É Eu ia dar um slack pkg aqui Olha a ideia Slack pkg update Vamos ver o que que tem aqui Onde fica? Mirrors? Eu tô perdido Cara Na real É APT Meu eu tô tempo sem usar né Mirrors? Eu não sei o que que é Sou celeste Eu tô tempo sem usar a deb Dá nisso aí Eu apertei o alt e f Aqui pra entrar em full screen Mas eu me esqueci que não tem Beleza Quem não tá vendo agora o meu vídeo Agora Tem gente que caiu de paraquedas Faz muitos anos que eu uso o slackware né cara Então eu uso o deb de vez em quando Mas é muito raro tá Então eu tô perdido mesmo Aqui temos o repostor do bilhão Bionic Eu não sei o que que é Bionic Né É a versão do Ubuntu Beleza Mas eu não sei se é um repostor mais novo ou não Então eu não sei qual é a versão que o Ubuntu tá Não posso dizer Ele tem alguns repositórios ativados Que é o Que que é o que? Deixa eu ver É My Universe Que que é o Universe? Restrict Caralho Quanto repositório velho Por isso que quebra tão fácil o Ubuntu É muito repositório que eles tem Vamos botar um APT update aqui Vamos botar pra 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 O negócio funcionar É Beleza Tô fazendo o update Vou deixando fazendo o update Que eu quero ver depois pra instalar os negócios Não Na verdade eu quero mostrar Vou fazer um review completo né velho Não vou fazer review porco né mano Porra Beleza Fez aqui APT Upgrade É isso? A ver se eu tô bom ainda nos Nos APT da vida Cacete Cacete velho 335 É isso que eu não gosto De gerenciador de alto nível Tá vendo? Olha a porrada de coisa Cara Porra mano Quanta coisa pra atualizar Gnome menus Gnome software Gnome software Common Eu nem uso Gnome né mano Mas não sei o que o Gnome tá fazendo aqui né Nem era pra tá Grubi Beleza Então microcode Não sei o que que é Lib do APT É vamos ver o que que mais tem Lib do Gnome menu Eu não sei o que que ele tá puxando Desse Lib do Gnome Lib pango Deixa eu puxar mais pra baixo aqui Esse aqui Estilo de vídeo antigo né Quem sabe Lembra que eu faço uns review Muito louco assim Package kit tools Ah ele usa o package kit Deixa eu até ver como que é Esse package kit Que eu achei legal Vou botar pra atualizar Essa merda aí Porque nós é meio louco Vamos lá Vamos ver Enquanto tá atualizando Vamos mostrar o que que tem aqui O menu né Navegador web Vamos ver o que que ele vai abrir Aqui por padrão Vai demorar Porque meu PC é lixo né mano Porra baluco Nem vai abrir Nem vai abrir Abriu Abriu Mozilla Tem nada a ver né velho Era pra abrir o que Não tem o Mozilla Thunderbeard velho Porra vocês fazem uma coisa assim Pesala pra caralho Não tem o Mozilla Thunderbeard Programas Adiciona, remova, atualiza O que que é esse programas aqui Vamos ver Vamos ver como que é Esse negócio aí Eu tô perdido cara Faz Há um tempo que eu não uso o XFC Bem que é tudo igual né Todos os XFC é igual Mas esse aqui eu achei bonito velho Ele é bem feito cara Vamos as compras Eu não tenho dinheiro O que que vai acontecer Seus merda Outra lado está sendo carregando Ah tá O catálogo do programa Está sendo carregado O que que ele tá fazendo Ele vai estar fazendo Atualizando repositório Será também Não sei porque eu tô atualizando Baixando metadados Atualizando firmware Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanto atualização Meu Deus do céu Emulador terminal Ajuda aqui Que eles mostram Nessas ajudas Vamos ver É A minha review vai longe Eu acho Ele mostra o modzilla Será que é um documentação fora? Não É interno User sharing Então isso aqui é uma documentação interna Isso aqui é bom cara Espanhol Português Português do Brasil Vamos ver se tá tudo certo Conectando a rede da internet Isso eu acho legal Quando é documentação interna Assim em html Eu acho legal Ter na própria distribuição Isso eu acho bacana Porque se o cara Não conseguiu Por exemplo Aqui ó Ligar Não foi a internet O cara é noob Aí ó Conectando a rede da internet Aí os caras devem ensinar Vamos ver Vamos ver o que que os caras falam Ligam o modem na tomada E façam o negócio funcionar Figue ó Tá mandando usar o terminal Ah velho Viu Precisa de um terminal Não tem como configurar a internet Sem um terminal Até tenho Eu acho Mas eu não sei como que faz Tá vendo Essa essência fala aqui É porque não precisa terminar Eu tô falando que precisa Cara Sempre precisa Tá lá minha atualização longe Tá Vamos continuar aqui Vamos começar pelo Todos Não Todos não Dei todos é palha Acessórios Deixa eu ver o que que tem aqui Ó Tem um negócio ali por trás Eu acho que é por isso que tá pesando Calculadora do mate Pô Essa calculadora eu nunca vi Olha a calculadora bonita Por cento Menos noventa Eu não sei Eu sou ruim em matemática Vamos continuar aqui Acessórios Fontes É coisa que vem normal no XFC Apesar que Que eu nunca Faz tempo que eu não uso o XFC Né cara Eu nunca fiquei explorando muito o XFC Sempre dava uma brincada E só usava o XFC Mas nunca fui explorar muito não Pacotes em grampa O que que é esse negócio aqui Meu Deus do céu Mais um gestão de pacotes Pô Já tem uma loja de aplicativo Tem mais um gestão de pacotes Cadê esses programas aqui Que eu quero abrir Não tô conseguindo O que que é esse negócio aqui Ajuda Compactador de acrílico Ah o engrampa Eu nem sei o que que é Mas eu tô falando Ah o engrampa Sei lá O que que serve esse engrampa Ajuda Sumário O que que serve esse engrampa Meu Deus do céu Nunca vi falar desse cara Ajuda Archive Manager Manual Create Arquivos Ah deve ser pra criar arquivos Deve ser um tipo Um tara da vida Sei lá Vamos continuar Programas Cadê meus programas aqui Que o filho da puta não tá indo Já quebrou já Tá vendo Ah não Porra Mas que que é isso cara Gnome Software Precisa ser reiniciado Para usar novos plus Vai se foder Eu não vou reinstalar nada Eu acabei reiniciando Sem querer Deixa lá que ele vai reiniciar Ó já tá travando Tá vendo Já começou a travaceira Velho Começou O boom já começou A se revelar Começou Começou a travaceira Mapa de caracteres Se tem coisa normal Do XFC Notas Isso aqui deve ser legal O que que é Pra criar notas É isso Ah moleque Fazer sexo Botar aqui O que que dá pra ter que fazer Com esse negócio aqui Novo Sempre no topo Janela fixa Sempre no topo Então eu não precisava Desse papel Tinha um bloquinho de nota Os programas aqui Logo eu mostro Ah já abriu Já abriu Já abriu Esse negócio Cara aqui Esse vai ser o pior O que que tá mandando Eu instalar aqui Eu não quero instalar essa porra Cara é lento velho O negócio é lento Deu pra ver Com um PC 2GB de RAM Aqui não roda muito bem Deixa eu ver Quanto que tá ocupando Isso aqui é aberto Isso aqui é aberto Ó nem atualizou ainda Meu senhor O pior review De que vocês vão ver De Chubuntu né velho Mas é o mais completo também Que eu vou Eu tô mostrando tudo Que é a loja de aplicativos né O cara chega aqui Clica Ele mostra ali Stable Versão Tamanho 192 MB Tá o Ubuntu lá aparecendo Que é a nova versão Com o Gnome né Que o NIT se ferrou Não tem mais Eu não entendo Como a Canonica Falou que gasta Tanto dinheiro Pra fazer O O O NIT UNIT cara Eu acho que não Sei lá Alguns programadores ali Os caras já conseguiu Fazer uma interface Boa Não sei como eles gastaram Tanta grana pra fazer isso Parece Deputado né Gastamos 50 milhões Pra fazer essa rua Aí tu vai lá Compra cimento E faz com 10 mil Entendeu Aí o cara clica aqui Eu acho que instala né Não tem o GIMP aqui Cara Gráficos Não tem o GIMP Como que pode Uma coisa não vir com o GIMP né Ah E precisa dar 100 aqui Deixa eu Será que vai dar Não vai quebrar Será que eu tô atualizando Não vou instalar agora Depois eu deixo pra instalar Deixa esse software aqui De lado Ó Tá tudo travado O que que tem mais aqui Que o Jeff nunca viu Essas coisas Eu nunca cliquei Num negócio desse Jogos É tudo novo pra mim Por isso que parece Pra mim parece um Sabe quando você senta Num avião E vê aquele painel Eu também não sei Porque eu nunca entrei Você vê no filme Tem aquele painel gigante Cheio de botão É isso que eu tô vendo Aqui cara Eu tô vendo Exatamente isso aqui Negócio cheio de botão Caralho velho Jogos Ah tem tudo aqui Cara legal Eu acho que pro iniciante Assim Interessante Só que eu achei pesado Os jogos aí Normais Jogos Que ninguém joga Será que tem Steam Aqui se eu digitar Steam Será que vai Como que abre esse negócio Não vai ver Não vou conseguir instalar o GIMP Ah tá Eu sei Eu sei porque eu que tirei É Steam Será que tem o Steam aqui Vamos ver se o repositório Do Ubuntu É um repositório gigante A Steam install Tem aqui Gnome Software O que que eu posso mais botar aqui Simples Skin Record Já tem né Tá girando uma nivela Que tá quase Ó tem aqui Porra Esse é o Simples Skin Record Legal No Debian Jazz É um palpa Pra instalar Essa porra aí né Mas legal Legal aí É bem bacana Essa porra aí Pra quem Quem é leigo aí Vai gostar desse negócio Bem bacana Pra mim não interessa Vamos pro outro Acessórios Configurações Isso é normal né De toda Conexão de rede Todo XFC tem Nessa configuração aqui Sobre mim Rede Eu quero clicar rede Que eu achei interessante Não tem o que muito Reclamar aqui né Cara Eu queria reclamar Eu queria fazer uma review Reclamando Mas não tem muito O que reclamar Porque o XFC é muito bom O XFC é bem bacana Eu achei o XFC deles Bem completo Assim Bem pesado mesmo né Libre Office Educação Dicionário Dicionário Eu tenho o Libre Office Instalado por padrão Dicionário Faz tempo que eu não uso o Libre Office Eu uso só o BR Office Não O Open Office Eu uso Sexy Isso aqui Se eu botar assim Ele parece alguma coisa Autográfico Isso aqui é bom pra mim Cara O português é ruim pra cacete Isso aqui é bom pra mim Sexy PTBR Funcionou Funcionou O dicionário tá funcionando Que é Deixa eu pegar Corvo Quero ver o que é corvo Eu não sei o que eu tive na mente De usar corvo Buscar Busca aí Corvo Está escrito corretamente PTBR Legal Beleza Eu achei legal Achei legal Que tem um dicionário E é bom pra mim Visualizar o documento Atril Isso aqui é pra PDF Visualizar o documento Documento em PDF Bem levezinho Que é isso Versão Eu tô clicador Pra caralho Vocês veem que eu tô botando aqui Ajuda e sobre Ai mano Eu não tenho PDF Mas achei bem legal Que parece ser leve Contudo que tem menos Pouca cor pra clicar É leve Escritório Não Talvez escritório Vamos pra gráficos Não tem nada Só tem um ristreto Isso aqui é bem levezinho Esse ristreto Eu uso o DIC O DIC é mais pesado Com essa porra Internet tem Ah tem aí o Thunderbird Por que não foi antes Tem o Thunderbird Tem o Pidgin O Pidgin Que é pra quem não sabe Era lá pra época Do Opa Mas eles tem Eles usam Eu não sei porque eles usam Essa porra do Pidgin Eu não sei porque eles usam Essa porra do Pidgin Ninguém mais usa essa coisa Mas é legal esse aplicativo Eu uso Porque eu sou velho Eu tô sem graça Bem-vindos ao Pidgin Adicionar AIN Tudo coisa que existe AIN Gagugagu Gagugagu Que porra é essa velho ICQ Ah ICQ sim velho ICQ é da hora IRC Dá pra se conectar ao IRC Só que eu consigo se conectar Se eu botar minha senha aqui Vamos tentar se conectar Slack de F Eu quero conectar no IRC Ponto Freenude Ponto Org Esse negócio desse de amigos Eu acho que não vai funcionar Eu acho que não vai funcionar Vamos ver se vai funcionar Disponível Conectando Disponível Ah moleque Se conectei ao Freenude Sexo Só que eu tenho que entrar assim Dash Fui banido Fui banido Que porra é essa Meu Deus Cara Fui banido Do Bash Vé Isso Seus dois Beleza Atualizou aqui Deixa eu ver a versão do Kern 4.15.0 Traço 29 Genérico Genérico é melhor que o Rouge Eu nem sei se existe o Rouge Aqui Para os Ubuntu da vida Mas o genérico Ele é menor que o Rouge Legal Ubuntu Já não gostei Meu cara Eu não acredito que eu estou usando o Ubuntu Puta que parada Eu não acredito É a primeira vez que eu estou usando Deixa eu ver LSB Release Vamos usar É o Bionic 18.04 Vai como o Rouge Legal A versão 61.0.1 A gente vai chegar lá Internet Eu estava na internet Aqui o Firefox Com um bom clicador Que eu não sou Mas eu vou fazer A gente vai clicar No Firefox Para ver a versão do Firefox Eu já vi a versão A gente já viu Mas vamos clicar também Para ver a versão Ajuda Ajuda do Firefox Deixa eu ver se tem Eu nem sei como ver a versão aqui Vamos clicar Deixa eu ver assim Eu não sei Só se tem ideia Se foda Vamos botar aqui Para entrar alguma coisa Na Amazon Será que eles vão recolher meus dados? Firefox não tem o que reclamar Que eu adoro Firefox Principalmente o Quanto Isso aqui não é o Quanto Eu acho Mas o Firefox é interessante Transmission Isso aqui é para fazer Download Torrent Apesar que faz tempo Que eu não uso O gráfico Deve ser gráfico Deixa eu ver se tem O Transmission CLI aqui Não, não tem Eu sou um filho da puta O cara não bota Bem legal Baixa Torrent Clica ali Jogos Coleção de quebra-cabeças Estou fazendo um review Bem bobo Né mano Ó Ó Ó Quanto jogo Será que tem que clicar E ele vai baixar O que ele vai fazer? Não quero Tudo que tem que baixar aqui Tem mais jogo Que é utilitário Vocês são loucos Tchau Jogos Minas Sudoku Tem muita gente que gosta Esse jogo aí Né Ó Porra velho Tá travado pra caralho Vamos ver outra coisa aqui Esse aqui eu achei Esse aqui deve ser legal É tudo igual né velho Eu não sei que eu faço Review dessas coisas Mas eu prometi usar Eu vou usar Deixa esse que vem Pro padrão aí Tá tudo certo Aí deixa isso aqui Considerações finais Do Slack Jeff Lembrando que Eu vou ficar uma semana Usando o Shubuntu Nunca tinha utilizado Então é a primeira vez Que eu utilizo O Shubuntu da vida aí Né Essa versão com XFC A gente tem outras versões Como o Ubuntu Né Com LXDE E eu não sei mais O que tem aí Eu sei que tem Essas versões aí Minha curiosidade A consideração final Por enquanto Nesse vídeo É o seguinte Ele é um sistema Totalmente Pra pessoas leigas Né E pessoas que não querem Se incomodar Com gerenciar pacotes E fazer tudo da unha Tá Então é um sistema Interessante Pra esse tipo de pessoa Eu não sei Se ele envia informações Como o Ubuntu faz Né No boot Envia dados Pra Amazon Eu não sei Eu achei interessante Pros leigos Pra quem é novato É bem legal O sistema Então se você é um novato Ou leigo E tá vendo esse vídeo Que é de paraquedas Use Porque é um sistema Legal aí Pra você Que tá começando Beleza Não falei mal Do negócio Né Eu abri só O que eu achei De errado Ou não E espero Que eu não tenha Mais nada Pra falar Mais uma semana Pra mim Até o próximo vídeo E o desafio Do Slack Jeff Continua Usar o Shubuntu Uma semana Esse é o primeiro dia Fui